Olha, se tem um trabalho que as pessoas geralmente fazem porque gostam, é arte. Não há exceção a isso. Na arte, dá pra se expressar e deixar sua marca, muitas vezes, no próprio corpo. Tá como? É justamente isso que a gente vai ver agora. A repórter Bárbara Fava foi conhecer o Museu Tattoo Brasil, onde é possível mergulhar no universo da tatuagem e até ver uma máquina. Quando eles me contaram, essa máquina é uma coisa inacreditável. Uma máquina de tatuar usada em um presídio na Rússia. Vamos ver. Hoje a gente vai conhecer o Museu Tattoo Brasil, que é o primeiro do Brasil a falar sobre tatuagens. É verdade que tudo isso aqui surgiu de uma coleção sua? A partir de uma coleção pessoal mesmo surgiu essa ideia. E também a gente fazer um registro, né? A tatuagem tá evoluindo muito, muita gente tatuando. E eu achei interessante a gente estar reunindo artistas e marcando uma época aí. E aqui tem quase 500 itens falando sobre tatuagem, né? O que a gente encontra aqui? Máquinas da época, né? De 60, 70, 80. Pinturas originais de artistas, máquinas originais dos artistas. Livros, temos uma biblioteca sobre o tema, não só do Brasil, mas universal. Falando sobre todas as técnicas. A partir de quando o homem quis tatuar, Polaco? Olha, há indícios, assim, de muitos e mais de 5 mil anos, né? Eu acho que o que se propagou pro mundo mesmo foi a partir das tribos maori. Os piratas, ao visitarem essas ilhas na Nova Zelândia, se depararam com esses índios todos tatuados. E a partir daí levaram um desses índios pra Inglaterra, pra onde se originou mesmo o ideal de fazer tatuagem. Foi levando a cultura, né? Foi levando. E tem uma cultura muito de fazer na prisão. Existe esse procedimento bem precário. Inclusive, nós temos uma máquina que se veio de um presídio da Rússia. Ela funciona através de corda. Ela não é elétrica e nem a pilha. E é através de um improviso de um barbeador com uma corda de violão afiada. É bem interessante. Eles queimam uma sola de sapato pra adquirir o pó preto ali, que eles supostamente vão fazer um pigmento. Pigmento. Vão fazer uma tinta, né? Pra estar ali. E a urina do próprio tatuado é misturada ali. Eles fazem a tatuagem. Era muita vontade de tatuar, né? Muita vontade. Porque você vê, assim, as máquinas que doaram, né? Do pavilhão 9. São totalmente rússicas, totalmente improvisadas, assim. E você vê até onde eles chegam pra poder estar executando ali a tatuagem. Eu vejo que tem muitas gravuras aqui. Eu queria entender você como tatuador. Basta olhar, assim, já dá pra saber que época com aquela tatuagem, o traço. Também é como se fosse uma obra de arte, assim, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O início foi a old school, né? Onde o mundo conheceu a tatuagem. E na década de 60, só cinco cores, os traços mais largos. Hoje, as condições pra você fazer uma tatuagem é tão elevada que chega a pinturas mesmo. Realismo, né? Em 3D, como fala, né? Agora a nossa fase seria o quê? Um traço mais fino? New Tradition é uma das ideias que tá aparecendo muito. Aquelas aquareladas, né? E como que um tatuador como você lida com a questão que a tatuagem é efêmera, né? Você desenha ali, mas depois ela vai, vai pra pessoa e depois vai embora. Eu não ligo muito pra eles. Eu acho que o que vale é o momento, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz. Eu acho que é um momento de satisfação. Não, assim, alguém, pô, uma satisfação por dor. Não é isso. Dor é uma parte desse trabalho. Mas o final do resultado que é o mais satisfatório. A tatuagem veio se aprimorando, principalmente com técnicas e equipamentos. Isso faz com que aquela suposta dor amenize muito. A inovação desses 10 anos pra cá, na minha opinião, foi as máquinas rotativas, que eles conseguiram fazer de um motor rotativo para aplicar a tatuagem. Isso inibe um pouco a eletricidade, fazendo com que a tensão e a ardência diminua. Com certeza essa suposta dor é bem menos. Muito obrigada, cara. Adorei. Quero agora dar uma olhada aí, ver as curiosidades da tatuagem. Quem sabe tomar coragem de fazer um. Opa, legal. Obrigada. Obrigada, viu? Opa, legal. Opa, legal.